Vamos mudar de assunto agora, falar de uma coisa mais tranquila, afinal o dia dos namorados está chegando e com isso as compras dos presentes também já começaram. E com os dias mais frios, segundo a Associação Comercial de Arassatuba, as roupas de inverno estão saindo bem mais rápido das lojas. Casal dentro da loja é sinal de que vai ter presente. Rosana já escolheu o do marido. Como é que a gente é? Não dá tempo, a correria do dia a dia, às vezes não dá tempo, então já comprei logo. Vi, gostei, falei é esse. Mas Valdeci ainda está pensando em como agradar a esposa no dia dos namorados. Vou pesquisando, olhando, vendo os toques que ela vai dando para a gente já comprar o presente certo, né? Tem gente que ainda está indecisa, mas com a queda da temperatura, a escolha na hora de comprar o presente para o namorado ou para a namorada ficou mais fácil. Segundo o gerente desta loja de roupas, os consumidores já estão antecipando a entrega de presentes. O friozinho deu um sinal de vida antecipado este ano, né? Ele está vindo antes, dando um sinal que este ano vai ser bem frio, então o pessoal está se preparando. Aí as namoradas já estão agasalhando os namorados para não passar frio. Por conta da dificuldade financeira enfrentada em todo o país, não existe previsão de quanto as vendas devem aumentar no comércio com o dia dos namorados. O que a Associação Comercial de Aracatuba orienta é que os lojistas aproveitem a data fazendo promoções para atrair clientes e aumentar o faturamento. O empresário faça, decidir algo diferenciado, como arrumar suas vitrines, fazer promoções especiais, usar as mídias, enfim. Mostrar que ele tem várias coisas importantes para que o namorado ou a namorada compre. Não é só o namorado ou a namorada, os casados também são eternos, os namorados, até os avós, um presente para a avózinha e vice-versa. Nesta outra loja, além das promoções, a aposta também é nas roupas de frio. A ideia é trazer o consumidor para cá, para no futuro ele poder até acabar consumindo na loja. Vocês esperam que a baixa temperatura realmente aqueça as vendas? A gente aposta nesses dias mais frios, então vamos torcer para que a temperatura continue caindo.